Dois irmãos foram detidos pela polícia militar, suspeitos do crime de porte ilegal de arma de fogo. Detalhe, um dos envolvidos é um adolescente de 16 anos. O caso foi registrado na cidade de Peçanha. O Ivan Duarte está voltando para falar aqui com a gente sobre isso, Ivan. Então, Nico, esses dois irmãos têm 16 e 18 anos, respectivamente. Eles foram detidos ontem à noite em Peçanha durante a operação Presença na Cidade, que tem sido realizada pela PM no município. De acordo com as informações, ao notarem a chegada das viaturas policiais durante o patrulhamento, os dois tentaram jogar algo fora. Os militares, então, pararam, abordaram esses dois suspeitos e conseguiram encontrar uma espingarda calibre 22, duas munições do mesmo calibre e uma munição calibre 28. Todo esse material foi apreendido. Os dois, também apreendidos, encaminhados para a delegacia de polícia, acompanhados da mãe, Nico Mendes. É, esse aqui é o problema, né, Ivan? É, esse aqui é o problema. Quem que vai lá para sofrer com quem está envolvido na ocorrência? Só sobra para a mamãe, né? Só sobra para a mamãe. É, nasceu seu filho, olha ele aqui, grandão, pesa 3,2 kg, nasceu com 50 cm, 48 cm, 52 cm, grandão. Quando crescer vai ser isso, aquilo outro, vai ser isso. Aí, daqui a pouco, 16 anos, toca, toca, bate na porta, quem é? Ah, seu filho, está lá na delegacia. É duro. Ninguém aguenta isso não, Ivan. Pelo amor de Deus. Você não dá trabalho para sua mãe não, né, Ivan? Não, Nico Mendes. Só orgulho mesmo, estudando bastante, trabalhando muito, deixar a véia orgulhosa. É, você fica mandando o link, escrevendo, mãe, estou na TV. É... Chega lá em Barão de Cocais. Te conhece já, Nico. Ah, é? Um beijo, como é que é o nome dela? Dona Rosa. Ô, Dona Rosa, parabéns pelo filho, que é bonzinho, é bonzinho jornalista, não fica envolvido nesse treinado errado, não. Dá um aborrecimento falar que um adolescente está envolvido nessas ocorrências. Eu tento mudar aqui, porque ninguém aguenta. Obrigado, Ivan. Tamo junto.